Os assaltantes vieram a pé, atravessando a rodovia, até chegarem na borracharia. Na hora, havia três clientes, quatro funcionários e o dono, que percebeu a atitude suspeita dos quatro jovens que entraram no local. De acordo com os funcionários aqui da borracharia, os ladrões queriam levar a caminhonete do proprietário, mas o dono não quis entregar as chaves. Houve luta corporal e um dos bandidos chegou a disparar. O tiro acertou o telhado do estabelecimento. O dono da borracharia é o Sebastião, que montou o comércio há quatro anos ao lado da rodovia, no recreio dos bandeirantes. Ele nunca tinha sido assaltado antes e ontem viu a morte de perto. Estava chegando aqui, eu vi quatro rapazes entrando na minha borracharia e os caras meio estranhos, sabe, os tipos de mala. Muita roupa, uma roupa em cima da outra. Aí eu peguei e fui na... Na hora que eu entrei no meu escritório, eles estavam dois com o meu filho lá dentro. Aí eu gritei com eles, eles saíram pra fora, me deram um empurrão, eu vinha cair no chão, e aí ele parou e colocou a arma apontando pra mim, querendo me atirar. E meu filho gritando, não atira não, não atira. E ele pegou e atirou pra cima. Deu um tiro no telhado aqui e saiu correr neles. Depois da tentativa de assalto frustrada, os ladrões fugiram nessa direção. E por aqui, pularam diversos muros de casas, passaram por outras ruas e entraram em meio a matagás. Eles foram seguidos pelo dono da borracharia e outros funcionários que estavam dentro da caminhonete. E durante o percurso, ligaram para a polícia. Rapidamente, diversas viaturas vieram até o local e cercaram a área. Três dos quatro ladrões foram presos pela polícia. Depois eu peguei a caminhonete e fui atrás deles. Eles entraram numa chácara ali, nós fomos atrás lá, e gritando, e buzinando, e chamando ladrão. E aí a polícia já chegou também, cercou o quarteirão e conseguiu pegar três deles. Os suspeitos apresentavam cortes e escoriações por causa da fuga. Pularam cerca, com toda a arama farpada, tudo no peito, eles pularam. Ali foram trocando de roupa, no meio do mato, eles iam tirar na roupa que eles estavam e jogando no mato. Eles estavam com outras roupas por baixo. Por causa da perseguição aos criminosos, a caminhonete ficou bastante danificada. Por causa que eles entrou numa chácara e lá tinha um cochete, um zarão farpado, e eu peguei e joguei a caminhonete em cima para ver se cercava eles, você está entendendo? Aí eles entraram correndo no meio de umas árvores e não teve jeito de pegar eles, porque eles subiam para lá. Agora, o que você espera é que essas pessoas fiquem presas. É, a esperança é essa, mas nesse país nosso que não tem lei, então, infelizmente, a gente que paga por eles, você está entendendo?